Vem aí o novo DVD da dupla Zenete e Cristiane E nós temos informações exclusivas pra vocês Gira a vinheta Vai dar bom isso aí, hein? Foi mais, não é mais A minha notificação preferida Já foi mais, não é mais A número 1 da minha vida Ah, ô tribo nisso, tudo bom? Eu sou a Juliana E eu sou o Willian Bento Vídeo diferente porque a gente aqui não tá brincando não Oxe, ela tá roubando minha vala Você tá aqui no canal TV, meu sertanejo O canal mais sertanejo do Brasil Um abraço aí pra Evandro Henrique Que manda esses bonazinhos fera demais Vou deixar os Instagram dos meninos aqui Pra vocês também, se vocês quiserem um bonazinho desse fera Vocês vão lá Antes de começar o vídeo, galera, deixa o dedo no like aí Se você gosta do Zenete e Cristiane Se você apoia o canal, vou bater mil likes Gente, antes do vídeo nós temos uma recomendação fera Que você sabe que a gente recomenda só coisa boa aqui no nosso canal, hein Isso mesmo É o cantor Gabriel Millet Ele está lançando Já lançou, né, umas duas semanas atrás Uma música boa demais E o legal que ele vai fazer, eu acredito que é um EP Ele tá fazendo mesmo na sintonia ali do Zenete e Cristiane Ele gravou na varanda Junto com o produtor Ivan Miyazato Que produziu o Zenete e Cristiane E ficou uma moda boa demais Escuta um pouquinho na música aí Já pensou se a gente volta Quanta boca a gente cala Quanto tempo a gente dura Quanta cama a gente amassa Já pensou se a gente volta Quanta gente vira a cara Vai que a gente não descruda Galera, na descrição tem o link desta música Vai lá na força Fala Vim pelo TV, meu sertanejo Beleza? No próximo vídeo Eu vou ler todos os comentários E todo mundo que der um salve lá Eu vou falar aqui no vídeo Prometo Pois é gente Só recomendação fera E também só novidade fera exclusiva Já deixa seu like Porque é difícil gente É difícil ter novidade exclusiva aqui nesse canal Como é que é? Como que vai ser esse DVD Que é o que o povo quer saber Nossa senhora Vocês viram aí que o primeiro EP Que era aquele acústico estourou Do Zenete e Cristiane Tinha bebida na ferida Largada as traças Esse ano foi o ano do Zenete e Cristiane Todo mundo fala isso Não resta dúvidas pra ninguém Exatamente E eles prometem pra 2019 Manter a liderança E gente A gravação desse DVD Mais parecido com o EP É agora no dia 29 de novembro Porque ele vai ser lançado em 2019 Que é o Eu Início de 2019 Então ele já vai estar pronto Lembrando Este novo DVD que eles vão gravar Vai ser no formato EP Sem público Certo? E acredito eu Que não será tantas faixas Todas as informações que a gente está passando aqui São fontes Confiáveis É o empresário É o empresário Do Zenete e Cristiane Que estamos falando Exatamente Então acho que ele é o que sabe das coisas Só acho Então eles estão utilizando a mesma fórmula Que funcionou em 2018 Pra 2019 Esperamos também Que dê muito certo Correto? Eu acho que vem naquele mesmo Não no mesmo Mas vem ali no mesmo formato Que do Largada as traças Exato Que foi o que deu certo E eles estão certos de apostar novamente Correto Da mesma forma Mas a cereja do bolo Nem é isso A cereja do bolo É que terá uma participação Ele falou aqui pra gente Mas antes Vamos falar uma coisa Gente Ó A gente está aqui fazendo nossas apostas Nós queremos que você coloque nos comentários Qual é a sua aposta Porque o empresário Ele falou meio assim Meio que jogando no ar Que vai ter uma participação especial Mas a surpresa Ele não pode falar É lógico Mas ele jogou uma coisa Uma dica Fica a palavra no ar É o cantor solo Gente eu acho que o cantor solo No nível Pra fazer uma participação No DVD de Zanetti Cristiano Pra mim não é nada mais Nada menos que Gustavo Miro Vamos lá Cantor solo Cantor solo Acredito que se fosse cantora Ele Escaparia a cantora Mas também Vamos trabalhar com a hipótese De ser uma mulher também Quem tem solo No nível de Zanetti Cristiano Hoje Solo Marília Mendonça Já teve música com eles Não é tanta novidade assim Ela se desculpou agora Eu acredito que foi Faz parte Do marketing Do DVD Marília Mendonça Desculpou com os meninos Agora quem sabe Quem sabe seja Marília Mendonça Tem a Marília Tem o Gustavo Lima Que eu acho que é o Gustavo Eu tô postando Todas as minhas fichas Que é Gustavo Lima E também tem o Luan Santana Assim Em nível nacional De grande importância São esses três artistas Que eu e eu me lembro Só Lembrando que no último DVD Não teve participação Teve uma Que é do DJ Kevin Mas assim Na parte do ritmo da música Na produção Mas eu acredito Que pra ter uma participação Agora Gente Eu acho que é Gustavo Lima Porque não existe Nenhum dado De Gustavo Lima Junto com Zanetti Cristiano Isso vai ser uma mistura Totalmente inédita E eu tenho certeza Que vai parar o Brasil Se for isso mesmo Se for Gustavo Lima Vai parar o Brasil O YouTube que se cuide Porque vai travar tudo Vai travar até na gringa Eles são bons De selecionar repertório Desde o primeiro DVD Em São José do Rio Preto Eles tem um bom ouvido Desde São José do Rio Preto Depois eles gravaram lá em Cuiabá Cuiabá E depois em São Paulo Estouraram tudo O de Cuiabá Que eu não achei tão Estourou algumas músicas Mas mesmo assim Muitas músicas de qualidade Então é só a gente esperar Sucesso em 2019 O artista que estava querendo Passar Zanetti Cristiano em 2019 Vai ter que trabalhar muito Porque os meninos Estão preparando Coisa bomba no mercado É, eles estão unindo O que já aconteceu A mesma forma Colocando uma cereja no bolo Que é esse cantor solto Que a gente aí está postando Que é Gustavo Lima Mas gente É isso São essas as novidades Eu acredito que Já deixou a gente Com bastante curiosidade Sem dúvidas Já te sou Comenta aí Qual o artista Que você acha que é E também deixa o dedo no like Comenta aí O que você espera também Desse DVD maravilhoso Os meninos A nuvem está aqui Os meninos estão por cima Na verdade E estão falando Sobre as nuvens Literalmente Show pra tudo Qual é lugar Então é isso A gente não espera Nada mais Que um trabalho De qualidade Músicas boas Em 2019 Zanetti Cristiano Então é isso galera Deixa o dedo no like aí E tamo junto Tchau Obrigado É nóis É Gustavo Lima Com Zanetti Cristiano Gente eu estou tão emocionada Com essa situação Nossa calma Com essa situação Nossa meu coração vai explodir Fuuu Tchau Que é dono de barba adorar né A cena